Cibora, galera, eu quero ver a mulherada, eu quero ver a machada que é ciumento, tá ouvindo aí? Cibora! Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos, vamos assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não era efeito É meu jeito de atar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Ei, com pressão! É o que você tá ouvindo! A gente tá só complicando Namorando Separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Como as brigas 100% de energia Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos, vamos assumir Soltar a voz e dizer Sou sim Eu quero ver, galera! Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de atar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar Vou te embora Pedindo pra você voltar Vou te embora Pedindo pra você voltar Simbora, galera! Dança comigo! É Lucas Santos! Ei! Que situação, hein? É isso! A gente tá só complicando Namorando Separando E voltando No outro dia O nosso amor É desse jeito Com as brigas Com defeitos 100% de energia Eu te ouvir Bola para eu tocar essas coisas aqui É Lucas Santos! Que boa hora! Me dá pra você Pra eu pegar Eu quero tocar esse negócio Pressão total nessa sexta-feira aí, hein? E tá tudo preparado pra amanhã? Tudinho preparado O repertório tá show de bola Pra todo mundo dançar Na Vila Idaúba lá No Agora é festa Agora é festa na Zona Leste Isso aí Apresenta o pessoal Apresenta o meu pessoal aqui Minha galera aqui Rodrigo, meu baterista Rodrigo, alô! Rodrigo, alô! Olha o diário Aniversário da filhinha dele hoje, né? Pelo amor da filhinha Pelo amor da filhinha Maria Clara Um beijo pra Maria Clara Minha tecladíssima maravilhosa Linda Camila Menezes Camilinha, beijos! Maílson Mendes No Quatro Abaixo E aí, Maílson? Grande homem E meu samponeiro Felipe Senna Aprendeu direitinho, hein? Como eu te ensinei, hein, cara? Aprendeu Ei, fala do projeto aí rapidinho Então, a gente tá com um projeto novo E agora a gente tá fazendo O Dia Com a Fã O Dia Especial com a Fã Vai ficar o dia todo comigo Vamos fazer compras Vamos passear Vamos dar uma volta E vai terminar no show Fazendo uma declaração maravilhosa Vai ganhar presente Vai ser maravilhosa Vai ser bom Vai ser bom Segue lá no Instagram Na nossa fanpage Qual é a fanpage? No meu Instagram É oficial Lucas Santos Tá? A promoção vai ser lançada No Instagram E a fanpage É Lucas Santos Barra Cantor Vamos lá Que a gente tá fazendo essa promoção Vai ser agora Final do mês E uma outra Ideia maravilhosa Que surgiu De um grande amigo Que é o sertanejo a bordo Que tá vindo com Lucas Santos E alguns amigos do sertanejo também Parece que vai ser lá na balsa Através Na balsa carreira, né? Vai ser legal Vai ser bom Vai ser um barco muito bonito Bem aconchegante Pra família Todo mundo se divertir É o som de Lucas Santos E o muito sertanejo O dia todo aí Passeando Rodando aí Nos rios da Amazônia Show de bola Vai ser legal Muito show direto Acabou de falar aqui No meu pensamento Aqui No meu nascimento Que o nosso agora premiado De hoje É o pessoal que tá fazendo aniversário Então a partir de agora Mandem fotos Quem tiver fazendo aniversário 99253 7959 Que vai ganhar Pra quem tiver aniversariando Hoje E tem que provar Com a identidade Que é exatamente Hoje dia 9 A gente come E outra coisa também Os nossos cartões presentes Da Carol Bilt Center E também da Reverso Também vão valer Pro WhatsApp 99153 7959 Então mande foto Criativa Com o namorado Acho que tem que ser bem Com o namorado, né diretor? Por causa do período Manda foto com o namorado E tal Pra poder ir lá Na Carol Bilt Center Que fica na rua G Lá no São José Do lado do iShop Não, porque eu acho que é charminho O pessoal tem que ir Cretando hoje Com o meu Com o meu O Cris Laura Eu soube até com o clipe Pra prender meu cabelo Eu tenho uma solução Foi isso aí, Márcia Uma solução E rápida E agora Agora Não, aqui não Sai daqui Aqui não Olha Garapê não, hein Diretor, o que é que vem pela frente? Diretor, a gente vai encerrando o programa? Já? 11h35 Hoje Que chato Olha só, minha gente O programa da comunidade Vai terminar com música Não se esqueça Que amanhã Tem Vida Itaúba Até agora é festa Joe Guerra 6 horas de muita diversão Ângela Rodrigues O Lucas vai estar lá E o Forró bombado Então não percam Ok? Danilo Alves está entre nós Danilo está entre nós Danilo não está entre nós Venha para cá Danilo Que hoje é aniversário do Danilo E hoje é aniversário também Da nossa repórter É Priscila Mello Olha, hoje também é aniversário da Priscila Mello Mas a Priscila Mello ainda não chegou Tem mais um casal aí Rapidamente Solta a foto aí que eu quero ver Cadê a foto? Quem é o casal? Vamos ver o casal aí Do Romântico Aí o Luiz O Luiz e a Ju O Luiz e a Ju Que show Juliana que trabalha aqui A Ju trabalha aqui no nosso Master E o Luiz é o nosso condutor Condutor profissional A OPEC A Juliana trabalha no OPEC Fica no mesmo setor Do Master eu confundi Mas é no OPEC E o Luiz é o nosso condutor De todas as horas Olha, lá na Avenida Itaú Amanhã É no nosso Primeiro Primeira edição Primeira edição Do Agora é Festa Levamos aí quase 60 mil pessoas Né Márcio? Quase 60 mil Bomba O negócio lá A parada lá é sinistra Não só Bomba muito A Zona Leste de Manaus A Zona Norte Todas as zonas de Manaus Esse aqui é o projeto Por isso que o Nosso amigo aqui O Lucas Santos Vai ter esse público gigantesco Para prestigiado Nesse evento maravilhoso E teremos também aqui Já tá um guau Já tá um guau Vai fazer uma participação lá comigo Vai fazer uma participação No meio show Uma surpresa aí Tá preparando E essa foto que você viu Acabou de ver essa arte aí É do projeto dele Que é o sertanejo a bordo Que ele já falou Fala aí Reitera rapidinho É isso aí galera Logo a gente vai estar lançando Nas mídias Nas redes sociais O dia Do evento Tá Muito show Fica atento aí E amanhã Agora é festa Vamos fazer Lucas Santos E bota E vamos terminando o programa Com muita música Bora Deixa pra cima Bora Lucas Santos Amanhã está Com a gente Na Benitaúba E a gente encerra por aqui Segunda de volta Se Deus quiser Com muito mais Aquilo agora Muito agora Na segunda-feira Mas amanhã A gente se vê O meu problema Sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia No vestido do Luan O meu bem O meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu beijo Pra mim todas as iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Tô tentando me consertar Hoje o café Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só pode elas gastar Tô namorando todo mundo Apertei 9% O anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só pode elas gastar Só 1% Se for a cara Tira o pelo chão Dança com o Lucas Santos É isso aí Tá bonito Eu abro a porta Puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate Sem cartão O meu problema Sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia No vestido do Luan O meu bem O meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Da saudade do seu beijo Pra mim todas as iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só pode elas gastar Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito E aí Tô namorando todo mundo